O Vinícius Tavares diz aqui, Glenn, você se propôs a mediar um debate entre o Ciro Gomes e o Lula para que os dois discutissem respeitosamente sobre o futuro do país. Acredito que eu seja um bom mediador mesmo. É verdade que o Ciro aceitou o debate, mas o Lula regou? Se sim, ele deu um motivo ao se recusar a debater? Abraço, sou fã do seu trabalho. Vou ser um pouco diplomático aqui, só porque essas conversas eu prometi que vão ficar sigilosos. O que aconteceu é que eu estava falando com o PT, estava falando com o Ciro no ano passado, falando que essa briga tão feia não está servindo ninguém. O debate, tudo bem. Então, vamos fazer um debate quando vocês podem debater, resolver os problemas mais feios. E eu vou ser uma entrevista, porque todo mundo nesse campo me confia para fazer. E a única coisa que eu disse é que eu convidei os dois, uma aceitou, outra não. É só isso. Seria muito legal se tivesse. Também, comigo ou sem mim, também acho que seria muito bom para fazer, mas o Lula não tem interesse de... O time que está ganhando não se mexe. O Poli Opinions mandou aqui. Voltou? É. Glenn, até que ponto... E gasta dinheiro para perguntar, viu? É perguntas boas. Glenn, até que ponto podemos acreditar em pesquisas presidenciais, como por exemplo o Datafolha, sendo que é sabido que muitas pessoas de direita se sentem acuadas em revelar seus votos e opiniões? As pesquisas erraram nas eleições dos Estados Unidos em 2016 e erraram em 2018 aqui no Brasil. É isso? Só comentar? É, não. É verdade, mas é isso. A pesquisa não é uma ciência. É porque o Brasil tem 220 milhões de pessoas. E eles estão perguntando, máximo, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. E para fazer isso, tem que entender quem é representando a população, quem vai votar e como eles vão votar. Então, não é uma ciência. O cenário dinâmico pode mudar rapidamente, mas eu não acredito que é uma fraude intencional, que é uma propaganda. Acho que, às vezes, as pessoas que estão fazendo essa pesquisa não estão entendendo a cultura e dinâmica política que está dominando o país. Só isso. Mas tem azar, que muitas vezes, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, está errando muito. E tem um outro problema também, porque sai, vira e mexe uma enquete, uma... Qual que é o nome mesmo? Deve ser enquete mesmo. É, enquete. É que tem outro nome, esqueci. Uma enquete e aí dá um, tipo, ó, no segundo turno o Lula ganharia tanto do Bolsonaro, no primeiro turno... Tipo, mas isso é uma imagem, uma perspectiva de como essas 3 mil pessoas, que talvez representem a população, estão se sentindo naquele momento, dado as opções que elas tiveram. Então, é difícil você pegar uma enquete hoje e dizer que ela é representativa do cenário daqui a um ano. Completamente. Mas não só isso, mas como... Lembra quando estávamos falando sobre a importância da privacidade, que quando você sabe que alguém está te monitorando e jogando, você se comporta e se decidir diferente do que quando você está... Segredo. Então, muitas vezes, por exemplo, se a pessoa sabe que Bolsonaro é em popular com o elite, ou com a folha, e alguém, ah, tudo bem, estamos folha, que você vai votar? Vai votar em Bolsonaro ou vai votar em Lula? Eles sabem que eles querem ouvir o Lula porque eles odeiam o Bolsonaro. Então, muitas vezes, eles falam, não, vou votar no Lula. Mas quando eles voltam para votar e ninguém está olhando, eles votam no Bolsonaro. Isso aconteceu com o Trump também. As pessoas tinham quase vergonha de anunciar que vai votar no Trump. Porque há uma demonização dos candidatos contrários hoje em dia. Se você fala que simpatiza com o Bolsonaro de alguma forma, você é automaticamente um nazista, um fascista. E eu acho que é esse sentimento que acaba dando isso. Exatamente. Pode distorcer o que está acontecendo. E aí